Código de missão impossível, Jeremias! Esse foi ultra violento, porém você já está sabendo. Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Bert. Mais um vídeo que é uma coisa que você nunca pode fazer na sua vida. Que é mentir. Eu vou passar o dia inteiro mentindo pro meu irmão. Mas não minta. Seja tipo Rafael Snyder. Você conhece? Não, faltou na aula de história, né? Rafael Snyder é um cara que nunca mentiu. Criado por Bruno Bert em 2020. Se você decorar esse nome, você nunca vai mentir na sua vida. Tipo suco de mexerica. Nossa, a parte corta. É agora que eu falo mesmo? Nossa, eu olho pra sua cara e dou risada. Vamos pra missão impossível. Vamos parar de enrolação. Se você está deitado, deixa o like. Ai, bati a bunda. Deixa o like aí também. Se eu te peguei que você está deitado ou não sentado, tem que deixar o like. Comenta aí que eu te peguei que eu vou te responder. E se não deixar o like é tipo 50 mil centavos de azar. Vamos começar a nossa missão. Como anda bem de bicicleta. Não, não mostra não. Tem os filmes. Tá vindo na minha cabeça o que eu vou ter que falar pro meu irmão. Vamos começar gravando sem ele ver, tá? Tá. Vai na miudinha. Na miuda. Então tá bom. Isso aqui pra você é um pouquinho difícil de se esconder. Eu faço muito barulho também, né? Mas eu vou tentar. É, Aaron. Pensando impossível. Filma essa, filma essa. Vai mais atrás. Ai meu Deus. Acabei de conseguir um negócio da hora pra nós. A gente não gravou hoje o dia inteiro. Vocês não sabem ainda porque. Não. Mas é porque eu consegui um lugar muito mais da hora. Que a gente vai se divertir muito mais pra gravar. Resort, Zé. Totalmente de graça. Pra nós e pra nossos amigos. Topa ou não? Tá zoando. Mas o foda é o seguinte. Não sei se vai topar. Vai pra hoje. Hoje é noite, né? Já ia sair. Hoje? Mas aonde que é? Ali, Ribeirão Preto. Ali, ali. É longe. 300 km, Zé. Mas vale a pena. Uma semana de resort, Zé. Uma semana, Zé. Nossa, que top, Zé. Já chamei o Guga. Já chamei o Testinha. Já chamei o... Esse cara vai? Felipe. Não. Ninguém vai. Lógico que vai, né? Nossa. Graças, graças. Falei pro Felipe Adriano. Ele topou na live. Nossa, vamos pedir ainda um japa. Pra nós comemorar. Então assim. Isso aí? Como pedir um japonês. Comida preferida. Nossa, Zé. Tá feliz? Nossa, isso sim, Lec. Já que a gente vai com resort, então... Vamos já começar a gravar um vlog. Ah, dá pra começar, Zé? Peraí. Peraí. Ô, mas... Mas... Quanto? Uma semana? E aí, galera. Salve, resortinho. Já comecei. Já logo no vlogzinho. Fala aí pra galera onde nós vamos. Resort. Resort. Hein? Top, hein, mano? Ribeirão Preto. Nossa, Zé. Que top, velho. Isso aqui é uma semana. Aqui é ficar uma semana ou cinco dias. Só que assim. Bebida à vontade. Comida à vontade. Tudo à vontade. A gente pode fazer o que a gente quiser naquele resort. Nossa, que louco. E os caras vai menos, mano. Vai todo mundo. E vai querer a japonês, então? Nossa. Calma aí. Que eu já volto. Eu vou lá pedir já pra gente, tá bom? Zé, mas... E daí? E daí que você só precisa, no momento... Já vejo que a gente vai, mano. Mais tarde um pouco. Já vou pedir o japa. O Luizão vai também? Você vai, Luizão? Tô com as malas prontas aqui, ó. Ah, tá com as malas prontas, bicho. Mas fala, mano. Zé, vai... Eu quero saber por último, né? Seguinte. Vai arrumando suas coisas. Que a minha já tá pronta também, que eu já topei na hora. Se eu não fosse, eu ia do mesmo jeito. Então vai arrumando suas coisas que eu vou pedir o japa pra nós. Mas vai sair logo menos? Eu tô pensando em convidar mais algumas pessoas também, tá? É isso. Por enquanto é só. Vai logo, Zé. Vamos a essas coisas. Galera, é o seguinte. Recentemente, meu irmão tá conversando com umas meninas, hein? E eu vou falar pra ele que elas vão também. Entendeu? No caso, uma menina, né? Ou duas, ou duas, três. Imagina, você não vai ficar feliz? Nossa, a gente tá muito feliz. Resortinho. Comandinha. Com as meninas, com as crushes. Com as crushes. Mas ele vai ficar mais feliz na parte que você falou que tem comida. É, você acha que ele liga mais pra comida ainda? Ah, eu também ligo. Ah, mas tem que ter aquele momento de love, né? É, é verdade. Não ligo umas levas. Mas não é uma chantagezinha romântica. Romântica, verdade. Lu! Você não sabe quem acabou de confirmar que vai com a gente? Quem vai? A v**** e a c****. Tá feliz ou não? Agora eu sei que você vai... Você falou com elas? Uhum. Já aproveita pra mostrar elas nesse vlog. Vai ficar com essa... Tá louco, Zé. É, corta, editor. Nossa, mano. Eu quero aqui dar essa aí, Zé. Só sei, mano. Que agora você vai ter que ficar mais arrumado. Leva umas roupas da hora. Porque vai as meninas, vai os meninos, vai todo mundo. Já vai se arrumar? Mano, a gente vai sair daqui a pouco, então. Sim. Já vai arrumando as coisas. Que eu já pedi o japonês. Já tá vindo. Mano, a gente tem que comemorar. Então eu acho que eu vou pedir mais coisa. Que tal um... Vai em quantos carros? 2, 3? Ah, vou em uns 4 carros. Não, exatamente assim. Os dois carros tá bom, acho. Beleza? Uhum. Então já vai fazendo a mala. Parece que você não tá ansioso pra ir. Zé, eu tô, mano. Mas eu tô perdido, Zé. Acabei de receber uma informação muito legal. Ah, pra mim foi mais a engana que eu acredito. Eu tô feliz. E você? Tá feliz? Voltamos aí pros comerciais. Daqui a pouco a gente volta com as malas prontas. Ele tá caindo. Vamos lá conversar, vamos fofocar, mano. Mas eu tô foqueira. Mas eu tô foqueira. Show. Galera, ele tá acreditando em tudo. Já foi fazer as malas. Cê acha que eu faço as minhas pra não acreditar? Cês vão todo mundo fazer as malas aí, né? Se não, sai todo mundo com as malas pra fora. Vai ficar mais engraçado. Vamos? Não. Que ideia de retardar. É que a minha já tá pronta. Ah, tá pronta. Pega a sua mala. Vou pegar uma mala também. Vou pegar a do Yuri também. Isso, pega os travesseiros, os ederdons. Ai, como eu gosto de mentir. Quer dizer, não façam isso em casa. Lembra do Rafael Snyder. O Rafael Snyder nunca mente. Vou pegar algumas coisas pra fingir que tá minhas malas prontas aqui. Senão ele não vai acreditar também, né? E ainda vou inventar alguma coisa no final. Porque eu sou tipo Charlie Brown. Bom, galera. O que que eu pego aqui, meu Deus? Vou pegar essas coisas aqui, ó. Vou jogar lá embaixo. Vamo aí, rapaziada. Que eu quero ir logo. O resortinho vai constar. Segura aí. Dog mal. Pega, pega, pega. Vai, joga, joga. Nossa, piora. Olha minhas malas, ó. Nossa, já fez. Vamos primeiro. Duas? Duas. Ah, tá. Ai, gente. Rapaziada, meu irmão tá achando que vai ver as meninas. Tá se arrumando inteiro. Tá passando por secador. Tá passando por secador. Tá passando por secador. Ó. Malinha pronta. Cabelinho. Mexa sempre. Tudo certo? Quase, Zé. Já vou. Meu celular tá todo pelo acho, Zé. Acho que deve ser a comida japonesa, Zé. Deixa eu ver lá. Já vem já, Lu. Pra nós ir que eu tô filmando tudo, né, sabe? Vou pôr um tênis só, Zé. Você viu minha carteira? Ah, não sei. Vai, vem. Vem logo. Já traz as coisas, bicho, colocar no carro. Tá pronto, Zé? Ah, só vou pôr um tênis só e minhas coisas já tão aqui. Alô? Pode liberar. Isso, pode liberar. Chegaram, Lucas. Chegaram. Só comida que não chegou. As meninas já chegaram. Alô? Ah, beleza. Pode liberar também. Comida japonesa, né? Fechou. Lucas. Elas chegaram, Zé. E a comida japonesa já tá na portaria. Caramba, que demora, hein, mano? Ah, minhas coisas no caos. Você viu minha carteira? Ah, bateram ali, Zé. Você tá pronto ou não? Chegaram. Abre você pra elas, vai. Ah, chegaram aí já? É. Nossa, Zé. Deixa eu ver a roupinha. Tá suave a roupinha? Deixa eu ver. Zé, tem que pra eu achar minha carteira aí. Tipo, por essas coisas no caos. Já abre, já, já. Não vou nem mostrá-las, tá? Vou pegar aqui. Vamos viajar, Luquitinha! Ó, fiz até uma mexinha. Cadê a beijoquinha? Cadê a mecha? Nossa, Zé. Todo mundo passou um risado de vir na rua. Que que é isso? Mostra a missa. Cadê a mecha? Cadê a mecha? Isso foi uma surpresa não só... Aê, foi na brasa! Tô querendo te pegar aí. Pode tirar já. Não, tá bonita. Era trollagem. A gente não vai pra resort. A gente não vai comer comida japonesa. A gente não vai ter meninas. Olha que coisa que você tem. É um irmão mentiroso. E seu cúmplice. Já ouviu falar do Rafael Snyder? Tão zoando, né, Zé? É sério que a gente não vai me zojar, Zé? Ele ficou muito triste, Zé. Olha a cara dele. Ah, Zé. Eu me arrumei tudo. Me arrumei minha mala à toa, Zé. E depois ele me arrumou o chão ainda. Nossa, mano. Pra que fazer isso, Zé? Olha esse chão. Pelo menos ajuda a gente a limpar, Zé? Pô, vai escutar, mano. Que otário, Zé. Ô, mano. Você enganou direitinho, Zé. Porque eu achei que tava baixando que já ia comer. E não vai mesmo, Zé. Nada, Zé. Desculpa. Olha, Zé. Você que vai guardar mais coisas. Só pra avisar, né? Olha a roupinha dele. Eu guardo, eu guardo. Galera, deu muito certo. Missão ok. Deu tudo certo. Mano, tenho certeza que você tá deitado ou sentado vendo esse vídeo. Não esquece do like se eu te peguei. Você tá deitado ou sentado vendo esse vídeo, tem que deixar o like. E, mano, palmas pra nós dois aqui. Não, pra finalizar o vídeo, você vai ter que fazer o I need you. Pra mostrar a peruquinha, vai. Não, mas cuidado com o meu cabelo. Atiladinho, vai. Então vai pra vocês. I need you. Zé, eu acho que tem hora que você fez esse filme, sabia? Obrigado. Vida boa, moça. Carrão, hein? Já quer, já. Nossa, deixa eu andar nessa garupa. Ah, não tem garupa, carro, né? Não. Então é isso. Deixa seu like, mano. Deixa seu like aí pra nós. R$9 milhões agora. R$9 milhões. E é, dois vídeos novos todos os dias. Todos os dias, dois vídeos novos por dia. E é isso. Até amanhã. Tamo junto, vida boa. Não seja mentiroso. Não seja mentiroso. Ou você pode ser de vez em quando. Até amanhã. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.. Obrigado.